Olá meus amigos e amigas do meu canal do youtube isso aqui eu acho que vocês já conhecem vamos fazer mais um trabalho artesanato com bordado que vocês nunca viram ensinar no youtube então isso aqui é um viés acho que vocês, nas casas de aviamento já deu pra vocês verem aí a gente compra ele por metro ou então por peça então isso aqui a gente vai usar pra bordar, pra fazer barra de toalha pode baixar mais eu tive que botar esse tecido branco aqui porque eu não tinha outra cor de tecido pra botar aqui se eu botar um tecido, se eu deixar na madeira ele dá um reflexo, ó tá vendo? se eu deixar na madeira dá um reflexo então por isso que eu tive que botar esse pano aqui então aqui eu vou ensinar vocês a desenhar no viés vocês podem pegar qualquer risco que você tiver emboca ele com o lado que costura para baixo e aqui você dá um espaçozinho e você risca ok? você risca aí e põe mais pra 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 que elas enxerguem bem o desenho que é um botãozinho aqui você dá mais um espaçozinho de dois dedos e aqui você uma margarita de um lado, outra de outro e um botãozinho no meio aqui se você não souber desenhar assim como eu tô desenhando sem precisar ver risco você só é bater a foto com o seu celular do desenho que eu estou desenhando e vocês fazem aí no de vocês aqui você dá mais um espaçozinho e faz outro isso tudo aqui vai ser bordado de ponto margarita dupla muito fácil isso aqui você quando termina de bordar você pega sua toalha vou botar aqui uma barra pra você ver aqui você pega sua toalha de prato pega a barrinha dela bota assim ó direito lado direito com lado direito passa a costurinha aqui pregando ela do tamanho que for a barra dela no canto que você quiser pode ser um quadrado pode ser jogo americano depois que você passar essa costura você vira a toalha e aí do outro lado da toalha ela vai aparecer assim a barrinha de acordo com o que você quer é ela costurada e você passa outra costura aqui na beirinha e ela já aparece bordada agora pode ser qualquer tipo de bordado não só pode ser esse risco mas qualquer um tipo de bordado e vamos lá pra o ponto pra o que interessa aqui vamos fazer assim abrir as asinhas do viés e vamos com agulha número 2 uma perna de linha inteira sem tirar meada de dentro essa marca é a marca da Suzy mas você pode bordar com a círculo 125 pode bordar também com linha de meada aqui você vai fazer assim pega aqui e até na metade passa assim terminou que tá embaçando peraí pra ver se eu tirei desembarçando não tá assim tá vendo agora aqui deixa eu ver se desembarça eu não sei por que tá embaçado aqui mas vai ter que ir assim volta para dentro e agora volta pra cá rodeia assim ama aqui mas vai ter que ir Agora bota pra dentro. Até a metade, prende, volta novamente pra cá pro comecinho e faz isso aqui, em cima do risco, bem no pezinho, aqui você vai prende, aqui a gente vai fazer a rosinha. Cada uma que você fizer, você corta, pra não ficar feio. E aí você só troca a perna de linha. Por favor, tem essa cor checada que é pra poder ficar melhor aqui na gravação. Que eu notei que esse verde aqui embaçou demais. Corta em excesso. E vamos lá. Coloca aqui dentro, bem dentro aqui, viu? E aqui você abre assim, segura. Agora, do mesmo jeito, essas partes aqui. Faz a primeira até a metade. Depois que chega na metade, você bota a agulha pra dentro, por fora do ponto. Pra prender. E volta novamente com ela, fazendo a segunda parte. Que vai até o bico aqui, certo? Vai até o biquinho pra poder ficar bonitinha. Então, ela fica muito linda. Fica uma barrinha linda. Muito fácil, porque você vai bordar, o que? Você vai fazer o tamanho da barra da sua toalha. E cada toalha que você fizer, você bota uma barra diferente, um bordado diferente. Se você aí gostar de ponto de cruz, você pode fazer uns mini pontinhos de cruz. Assim também, atravessadinho, como assim, como eu tô fazendo. E vai ficar muito lindo. Eu já adiantei essa parte aqui, pra mostrar pra vocês como fica a barra. Essa barra eu vou fazer toda. E aí, depois que eu fizer ela toda, aí vou dividindo pras toalhas. Tá entendendo? Porque essa parte aqui do meio, é justamente pra gente dividir. Quando chegar no limite, no total da toalha, aí a gente vai e corta aquele limite. Isso aqui eu vou bordar até meio metro. Aí chega no tanto, aí eu corto e já faço outra barra. Se eu for fazer outra barrinha bordada, nisso aqui, de outro modelo ainda essa semana, eu ainda gravo pra vocês verem. Isso aqui é muito prático, pra você colocar em toalhinha de prato, em jogo americano. Tá entendendo? Isso aqui dá um detalhe muito bonito. E você pode botar o bordado que você quiser. Isso aqui eu ensinei, o mais fácil, porque as iniciantes podem fazer. Ok? Então, se você gostar, sente o dedo no like. Compartilhe com suas amigas. Compartilhe no Instagram, no Facebook, no Twitter. E vamos bordar. Se inscreva, se não for inscrito. Aqui eu deixo um obrigadão por quem assiste meus vídeos. Para as pessoas que me ajudam com like, visualização e assistindo. Um abraço no coração de todas e todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e com novidade. Porque essa é novidade e ainda vem mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.